Prazer E o Wesley no beat, tá tipo bala perritina A má mais gostosa da quebrada, hoje tá mida do mural E se pisci passa na viela, a noi vai arrastar pro mal Eu muito louco, ela tarada, tá malvada, essa de paz Em segundos tá molhada, doida pra sentar na vaga Toma a secunça de tapa na bunda 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 Fica de bairro que é tapa na bunda Que cachorro, filha da puta Fica de bairro que é tapa na bunda Toma a secunça de tapa na bunda Fica de bairro que é tapa na bunda Que cachorro, filha da puta Fica de bairro que é tapa na bunda Toma a secunça de tapa na bunda Fica de tapa na, tapa na, tapa na bunda Toma a secunça de tapa na, tapa na, tapa na bunda Toma a secunça de tapa na, tapa na, tapa na bunda Toma a secunça de tapa na, tapa na, tapa na bunda Obrigado.